O Pai Natal O que vais tocar no dia de Natal O que vais tocar no dia de Natal Eu vou tocar uma guitarra Eu vou tocar uma guitarra Quando o Natal chegar Vou pedir ao Pai Natal Montes de instrumentos para eu tocar Montes de instrumentos para eu tocar O que vais tocar no dia de Natal O que vais tocar no dia de Natal Eu vou tocar um piano Eu vou tocar um piano Quando o Natal chegar Vou pedir ao Pai Natal Montes de instrumentos para eu tocar Montes de instrumentos para eu tocar O que vais tocar no dia de Natal O que vais tocar no dia de Natal Eu vou tocar uma bateria Eu vou tocar uma bateria Quando o Natal chegar Vou pedir ao Pai Natal Montes de instrumentos para eu tocar Montes de instrumentos para eu tocar O que vais tocar no dia de Natal O que vais tocar no dia de Natal Eu vou tocar um piano Eu vou tocar um violino 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 Obrigado.